Deixar as 10 minutos agora, tem atualização sobre o caso do idoso que foi atropelado no bairro Alto da 15, aqui em Curitiba. Ele teria passado mal, caiu na rua e um carro passou por cima dele. Deixa eu chamar a Thaís Camargo para conversar com a gente sobre esse caso, porque a gente deu esse caso ontem aqui para o pessoal entender o que aconteceu. O motorista fugiu sem prestar socorro, Thaís, mas ele foi identificado pela polícia, é isso? Bom dia para você novamente. Ana, o suspeito de atropelar o idoso foi identificado, segundo a polícia, é um empresário de 49 anos, ainda de acordo com as autoridades policiais, ele foi interrogado, confirmou que dirigiu o carro e disse que não viu a vítima caída na pista. O empresário disse ainda que não parou no local por não perceber que tinha atropelado uma pessoa. Vamos relembrar esse caso, o idoso de 89 anos morreu depois de passar mal, cair na rua e ser atropelado na rua Ubaldino do Amaral, na região central de Curitiba. Câmeras de segurança registraram o caso que aconteceu no sábado à noite. Nas imagens, é possível ver o idoso se desequilibrando e caindo em uma das pistas. Vários veículos passam pelo local, desviam do homem e continuam transitando pela via. Na sequência, um carro atropela a vítima e não para. O condutor de outro veículo daí para próximo ao corpo e liga o pisca alerta. O motorista suspeito, então, de atropelar o idoso foi identificado, prestou o depoimento e foi liberado. Vamos ouvir o delegado responsável pelo caso. Durante seu interrogatório, ele confirmou que, de fato, era o condutor do veículo e que não teria visualizado a vítima caída na pista. Na sequência, afirmou ainda que não parou no local, tendo em vista que não sabia que teria atropelado uma pessoa. Somente tomou conhecimento do fato na data de ontem, quando foi intimado por policiais na Delegacia de Delitos de Trânsito. Inicialmente, o inquérito policial foi instaurado por homicídio culposo, com causa de aumento pela omissão de socorro e também pelo fato de ter se afastado do local do acidente. No entanto, precisamos realizar ainda mais algumas dirigências para confirmar esse enquadramento legal. Pois é, segundo a polícia, as investigações continuam e, de acordo com o advogado do motorista, ele está à disposição das autoridades. Ana? Então, Thaís Camargo atualizando esse caso de muito sofrimento, que envolve muita tristeza no entorno. Está aí a fala do delegado, suspeito que existia essa grande expectativa de que ele fosse identificado. Foi identificado e alegou em depoimento não ter ouvido, não ter visto o que aconteceu e disse que foi por isso que não parou para prestar socorro. A gente vai seguir acompanhando de olho, muito atento a esse caso, que chocou aí toda a nossa região. Obrigada, Thaís, pelo menos.